Olá, meus queridos alunos do sexto ano, hoje vamos estudar sobre a história do continente africano e a sua importância para a formação histórico e cultural e identitária de nós brasileiros, bem como a formação histórica da humanidade, ou seja, a importância de se estudar a África para compreender a história da humanidade. Bom, na figura ao lado, a gente tem a figura do Gril, contador de história e responsável pela preservação da tradição do povo. É através dele que as histórias são contadas, narradas e passam oralmente de vô, prati, irmão, que são contadas. Vocês lembram quando a gente falou isso sobre narrativa histórica, lá no comecinho da matéria? Então, agora a gente vai entender um pouco como isso acontece na África, tá bom? Vai ser muito interessante, qualquer dúvida que surgir, façam na... ou curiosidade, façam na sessão comentários, tá? Então, me acompanhem nessa. Bom, muitos estudiosos acreditam que é na África que surgiu o primeiro hominídeo. Foi a partir da África, então, que o Homo sapiens, o homem que sabe, se disseminou pelo mundo afora. Bom, mas como esses cientistas chegaram a essa conclusão? Pessoal, é aquilo. É através da arqueologia, da paleontologia, através de escavações que vão achando fósseis e vão conseguindo comprovar aquelas hipóteses que eles tinham. Por exemplo, na Etiópia e na África do Sul foram achados, então, vestígios dessa herança, desses nossos antepassados, e aí, por isso, comprovando a importância que a África é considerada o berço da humanidade. Em 94, então, encontrou-se, então, ossos de um pé esquerdo, pertencente a um hominídeo, nas cavernas de Stanford, na África do Sul. E aí, nessa mesma escavação, vão encontrar mais ossos e vão perceber que era um hominídeo. E ele ficou chamado de pé pequeno. Ele até está aqui, do lado da imagem, é o fóssil dele, quando tinha acabado de ser retirado das escavações, tá? E aí, então, acredita-se que esses hominídeos viveram em cerca de 2 e 3 milhões de anos atrás, tá? E é considerado um dos primeiros vestígios, então, de comprovação de que a África é o berço da humanidade. Como vimos, a África tem grandes histórias, principalmente marcada pela história dos egípcios, que foi um lugar muito importante para o desenvolvimento de grandes civilizações, assim como eu acabei de citar os egípcios. Tivemos o Império do Mali, pouco estudado, mas que tem uma história fantástica. E vocês lembram que eu falei do Grio, que é aquele contador de história? Ele era muito comum, era uma base, era essencial para poder se transmitir os conhecimentos, tanto histórias orais, como conhecimentos baseados científicos, sobre descobertas, agricultura, sobre medicina. Era o Grio que disseminava esse conhecimento, tá? Então, a África é o berço da civilização e de grandes civilizações, tudo bem? No entanto, pessoal, a professora vai pontuar uma questão aqui, que durante muitos séculos, principalmente no contexto da cultura ocidental, se negou essa importância da história da África. Se negava, dizia-se que eles não tinham histórias, que eles eram atrasados. E isso foi um erro equivocado desses pesquisadores que acreditavam que na África não existia história. Sim, existe muita história e a gente vai entender nas próximas unidades, analisando a história dos egípcios, posteriormente entendendo que na África não só eram os egípcios, existiam outros impérios, como a gente vai ver nas imagens aqui, as fortificações do Império do Mali. Olha como eram bem acabadas, bem detalhadas. Então, a gente tem uma história muito importante, tá? Essa visão eurocêntrica e preconceituosa, então, foi se desmoronando, foi se acabando, para que, então, a partir de 1960, pesquisadores e o próprio movimento negro que ocorria nos Estados Unidos, acontecia no Brasil, na África, eles reivindicavam, então, essa visão, que se acabasse com essa visão eurocêntrica e se pudesse falar de sua história de fato. Eles são os protagonistas de suas histórias, não mais sendo contadas por brancos. E isso é muito importante, porque dá identidade a esse povo. Nós, brasileiros, sabemos muito bem que o continente africano é parte de nossa identidade, faz parte da construção histórico-social do povo brasileiro. Então, a África, ela tem essa importância muito grande e cabe a nós, então, pensarmos que não é um continente, como a gente vê, ah, só tem gente de pobreza, só tem destruição. Claro, a gente sabe que existem as mazelas, as corrupções, as guerras, mas a África é um continente muito importante para a humanidade e precisa ser muito estudado, como vamos fazer agora, ao longo desse nosso estudo. Bom, a gente vê aqui ao lado a imagem de uma cidade fortificada que ficava na Rota da Seda, no Marrocos, e a gente vai falar um pouco agora, um pouco sobre a geografia, vai falar da questão climática, dessas zonas climáticas que existem no continente africano e que está ligada também à diversidade de seus povos, tá? Então, existem três zonas climáticas que são denominadas de o deserto, a gente está aqui do lado onde tem essa cidade fortificada no Marrocos, na região do deserto, temos a savana, onde existem os grandes animais, como o girafa, o leão, o rinoceronte, tá? E a floresta ecatorial, muito parecida com a nossa Amazônia, tá bom? Então, a gente vai saber que, através da arqueologia, podemos descobrir que os grupos de homens sapiens que viveram, que se desenvolveram na África, cerca de 70 mil anos atrás, se espalharam pelo mundo, que se desenvolveram através dessas várias regiões da África, se espalharam pelo mundo, tá? Então, aqui a imagem, o mapa, tá? Do continente africano. Vamos ver, então, ali o deserto do Saara, a região das savanas, tá bom? A região do deserto, então, são esses ambientes, são divididos, então, em três zonas tropicais. Então, sabemos que muitas civilizações, principalmente nômades, vivem até hoje no deserto do Saara. Ele abrange, então, a maior parte da África, estendendo-se do Mar Vermelho ao Oceano Atlântico. A água é muito escassa, é complicado morar num lugar assim, onde não tem água, água doce pra se beber, não tem muitos recursos naturais e nem muitos animais pra se comer também. As noites são muito frias, por outro lado, os dias são muito quentes. Essa região já foi uma grande floresta, habitada por diversos povos e animais. No entanto, a partir do ano 3000 a.C., essa área passou por uma desertificação, levando muitos grupos humanos e animais a migrar pra outras regiões da África em busca de água e comida. A gente vai ter as savanas e florestas. Olhem aqui a primeira imagem, é a savana. Os povos que habitam as savanas foram os primeiros a desenvolver a agricultura e se sedentarizar. Lembra? Se sedentarizar, o que é? Fixar-se num lugar. Então, fixar-se num lugar, montar uma aldeia, começar a ver que, em vez de aquelas plantas ali que tem na floresta, dá pra cultivar elas em zonas, em lugares determinados, a partir das estações do ano, que aquilo lá dá pra guardar com o alimento, dá pra se trocar o alimento com outras tribos, outras aldeias. Então, começa-se a ter essa noção, o homem se desenvolve, tá? Tem muitos estudiosos que dizem que, às vezes, a região da Salvana, por ter a vegetação rala e a dificuldade de caça, porque tem animais muito grandes, e aí, por isso, pode ser uma hipótese pra que, então, eles tenham começado a se sedentarizar e se fixar e utilizar a agricultura mais rápido que outros povos. Já na floresta tropical, a gente tá vendo aqui os pigmeus, que até hoje vivem lá, tá? São povos nômades, e eles antes ocupavam as savanas, mas acabaram sendo empurrados pelos povos sedentários e agricultores para a floresta equatorial. Então, até hoje, eles vivem e eles vivem da caça e coleta de alimentos. Ao sul, então, do deserto do Saara, a gente vai ter uma diversidade gigantesca de povos com diferentes formações sociais. Por exemplo, a gente vai ter os povos nômades, caçadores, coletores, vai ter povos pastores, povos que vão desenvolver grandes civilizações com impérios, vão praticar o comércio, vão se organizar em reinos, vão promover trocas culturais. Por exemplo, a gente vai ter o Império de Gana, o Reino do Congo, Reino Zulu. Vão ser povos que vão compartilhar de um tronco linguístico o que que é. A maneira de se falar. A língua, a linguagem, vai ser o banto, que, acredita-se em muitos pesquisadores, que era a língua falada pela maior parte dos povos do sul do deserto do Saara. Esses povos são originários onde hoje é a fronteira entre Nigéria e República de Camarões. Esses povos, durante muito tempo, ficaram isolados da Ásia e da Europa devido às características geográficas do próprio continente africano, que muitas vezes impedia desses povos terem uma comunicação maior com povos da Europa. Mas digamos que não era impossível. Sim, poderia ter essas dificuldades, mas a gente sabe que o homem andou muito pelo mundo e sempre teve as trocas culturais. Tudo bem? É que sempre, às vezes, a dificuldade de chegar a determinado lugar impedia desse contato mais prolongado, mais um contato maior. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil demorou muitos, demorou quase dois, três séculos para se interiorizar. Por exemplo, a nossa região aqui, São José do Rio Preto, a cidade de vocês, Guapiaçu, só foi povoada a partir do final do século XIX. Só se interiorizou o estado de São Paulo no final do século XIX. Ou seja, dadas características geográficas também de interesses, muitas vezes, econômicos, sociais e históricos, de não, às vezes, partir para dentro de um território. Pode ter acontecido isso. Isso é uma hipótese. Lembre lá, hipótese, o que a gente supõe. Para poder se, então, confirmar, temos que buscar provas, que são as fontes históricas. Mas isso é muito interessante, pessoal, compreender como existe uma diversidade de povos que residiam, então, nessa região da África. Bom, olhando aqui essa imagem que representa o mapa do continente africano e a diversidade de antigos reinos e impérios africanos, veremos, então, que havia uma diversidade muito grande de povos que tinham um desenvolvimento complexo, uma história complexa, praticavam, então, comércio e trocas culturais entre si e entre, também, outros povos que residiam na Ásia e na Europa. Tá bom? Ele possuiu uma diversidade muito grande de povos e organizações sociais que variaram de acordo com o tempo e espaço e com conquistas que a gente sabe que sempre existiam. Um povo dominava o outro e aí isso ia mudando a configuração, ia mudando as características até geográficas de determinada região, tá? Então, sabemos a importância desse continente, a África, o berço da humanidade, por quê? Porque nesse continente viveram mulheres e homens que viveram sob diversos tipos de condições, seja em reinos, impérios ou aldeias. De todo modo, a cultura africana está presente em todos os continentes, influenciando a nossa cultura. No Brasil, então, a gente faz parte dessa cultura africana, está no nosso dia a dia e está na nossa identidade. Então, daí a importância da gente entender daí de onde vem a nossa história e da importância de se estudar a África, tá bom? E ela não é só o berço da humanidade, é o berço do conhecimento. Sabemos que muitos dos conhecimentos desenvolvidos no continente africano ao longo da história depois foram sendo disseminados ao longo da Rota da Seda para os europeus que puderam, então, depois desenvolver outras, a partir desses conhecimentos, desenvolverem outros conhecimentos, por exemplo, na questão das navegações. Enfim, pessoal, a África, então, é um continente muito importante para ser estudado, tem muita história e vale a pena, então, a gente pesquisar e reconhecer a importância da história da África para a identidade histórica e cultural de nós, brasileiros. Bom, alguma curiosidade, qualquer dúvida que tiver, comentem, tá? Eu aguardo ansiosa para os seus comentários. Um beijo e até mais. e até mais. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.